Olha, DJ Rubio tá ótimo, DJ Rubio tá aí Nos últimos 30 anos, eu vivi e sobrevivi Graças a Deus eu glorifico, por ter nos guardado até aqui Senhor Nos próximos dois meses, nossa vida voltará ao normal Com muita saudade, tristeza, mas com a esperança de 2021 Ser um ano bom, pra todos nós Sai do chão, cantar comigo Na favela eu sou a voz Na favela eu sou a voz Peça a Deus um ano bom pra todos nós Chega de violência então Chega de mancada e armação Seja sincera, aprenda a viver O mal que quer pra mim eu oro por você Hoje sou exemplo na sociedade Favela tu venceu com dignidade Em meio tiroteio a bala tá comendo Tô sempre em oração Jesus te protegendo Quero jogar bolinha e soltar pipa No futebol de campo eu bato um bolão Sou artilheiro nato, tipo Neymar Depois tem a resenha com o meu som Da favela eu sou a voz Da favela eu sou a voz Na favela eu sou a voz, peça a Deus um ano bom pra todos nós Chega de violência então, chega de mancada e armação Seja sincera, aprenda a viver, o mal que quer pra mim é o aro por você Hoje sou o exemplo na sociedade, favela tu venceu com dignidade Em meio tiroteio a bala tá comendo, tô sempre em oração Jesus te protegendo Quero jogar bolinha e soltar pipa, no futebol de campo eu bato um bolão Sou artilheiro nato, tipo o Neymar, depois tem a resenha com o meu som DJ Ruivo El Fedomeno, o terror dos modinhas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!